Bom dia, meu irmão, minha irmã, Paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez, supondo a palavra. No evangelho de hoje, vamos ouvir assim. Não julgueis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas à espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe. Assim, entre a nora e a sogra e os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não lhe segue não é digno de mim. Aquele que tentar salvar a sua vida a perderá. Aquele que a perder por causa minha a reencontrará. Meus irmãos, o evangelho do Senhor hoje nos chama a radicalidade daqueles que querem ser discípulos de Jesus. Jesus pede que os seus discípulos, os seus seguidores, pede a mim e a você que nós sejamos radicais. A nossa radicalidade não se apoia num extremismo cego de quem não pode e não tolera o diálogo. A nossa radicalidade não é um radicalismo negativo. Existem muitos cristãos, católicos que praticam o radicalismo. Não, não. Nós devemos praticar a radicalidade. Radical quer dizer raiz. Lembra da raiz quadrada que tem você o radical? Então, vai aí. Raiz, o que está embaixo, sobre o que nos apoiamos. É esta radicalidade que é exigida pelo Senhor, de mim e de você. De cada um de nós que somos discípulos do Senhor. Devemos estar alicerçados, enraizados no Senhor. E no Senhor não é uma coisa vaga, é uma coisa precisa. Na sua palavra. São as palavras de Jesus que continuam, que continuam, continuamos a ouvir ao longo dos ensinamentos da igreja. Que é aquela que nos traduz o que o Senhor mesmo quer nos dizer. É sobre, é esta radicalidade que precisamos ter. Hoje ouviremos exatamente uma parte. Que quem não ama o seu pai e sua mãe, quem não ama o seu pai mais do que a mim, não é digno de mim. Em algumas versões, talvez na Bíblia da sua casa, você vai ouvir assim, quem não odeia o seu pai e sua mãe, ou quem não despreza o seu pai e sua mãe. Ora, Jesus não quer que a gente odeie. Jesus não quer que nós desprezemos os nossos pais. É o segundo mandamento da lei. É o quarto mandamento da lei. Honrar pai e mãe. Jesus sempre valorizou a família. Então, o que Jesus quis dizer com isso? A igreja nos ensina. Porque as palavras de Jesus eram o aramaico. O aramaico, eu faço um parênteses aqui, é uma língua muito pobre. Então, para dizer o contrário do amor, ou para dizer menos amor, ela usa a palavra odiar. Porque não tem uma palavra intermediária. Não tem uma palavra que muda o verbo. Então, hoje, a Bíblia aqui, eu começo aqui de Jerusalém, não é Jerusalém, desculpa, de Ave Maria, que eu estou usando, ela fala em amar mais, amar menos. Mas quem me ensinou isso? A igreja. É da igreja, é na igreja que nós vamos ter o apoio para podermos entender como devemos nos comportar para sermos discípulos de Jesus e para ser discípulos de Jesus. Jesus precisa estar pronto a não agradar a todos. Vivemos um tempo que todo mundo quer agradar todo mundo. Todo mundo quer ser bonzinho com todo mundo. Não dá para ser bonzinho com todo mundo. Diálogo com todos nós sempre devemos ter. Mas chega um momento em que é necessário fazer escolhas. Entendo as palavras de Jesus aqui, são muito fortes, e se dirigiam especialmente aos primeiros cristãos, onde havia uma eficiente perseguição contra os cristãos, porque eram martirizados, eram presos, eram mortos. Mas Jesus está falando com nós hoje também. É verdade, nós estamos, pelo menos aqui no Brasil, porque se vamos em outros países, os cristãos são ainda perseguidos e mortos. Então, faz muito tempo, talvez você tenha visto na internet, talvez você tenha recebido pelo WhatsApp, a degolagem de todos aqueles homens. 21 martes, degolados ali à beira da praia pelos muçulmanos. Então, a perseguição ainda existe. Mas no nosso Brasil, existe perseguição aos cristãos ou não? Bom, talvez não exista perseguição como existe onde há o Islã. Mas não existe perseguição? Você pode defender os valores da família? Você pode defender a identidade do homem e da mulher, como temos na Bíblia? Você pode defender a constituição da família, como o Senhor nos ensina a sagrada escritura, ou não? Você publica essas coisas no teu WhatsApp, você manda para todos os seus amigos ou para alguns? Entenda, eu não estou dizendo que a gente tem que procurar guerra com todas as pessoas, mas precisamos ter claro na nossa mente que ainda que nós não sejamos perseguidos à morte, existem muitos tipos de morte, a qual nós temos que estar prontos para sofrer por causa do Senhor. Quem perde a sua vida social, quem perde a sua vida digital, quem perde a sua vida no trabalho, por amor de mim, receberá a sua recompensa. Precisamos estar prontos para renunciar pelo Senhor. Eu sei que é difícil, existem situações, limites, e cada um de nós vai ter que responder diante de Deus, segundo a própria consciência. Então, não estou dizendo que a gente agora tem que dar a louca e chutar o balde de tudo. Não. Mas eu estou dizendo que precisamos estar conscientes que somos perseguidos, que os valores cristãos da verdade, da honestidade, da liberdade, liberdade de expressão, não são mais sustentados por quem deveria sustentar. Nós devemos hoje interlocuir, dialogar com pessoas que muitas vezes não querem ouvir a verdade, não querem ouvir nem mesmo a opinião contrária. Ora, nós vimos isso recentemente, durante a pandemia, posições extremistas, opostas, de um lado e do outro. Quase a gente não podia perguntar as coisas. Nós vimos isso na eleição no Brasil. Tem gente que até hoje acha que o lobo mau é o chapéuzinho vermelho. Maravilha! É com essas pessoas que nós precisamos falar. É com essas pessoas que precisamos conviver. E olhando elas, precisamos também nos perguntar, mas será que eu também não estou sendo cego para o outro lado? E como faço para saber? Olhando sempre a Sagrada Escritura. Tendo a humildade de conhecer ambas as coisas. Procurar conhecer ambas as coisas em profundidade para fazer a sua escolha. Cada um de nós temos que fazer a nossa escolha. E a nossa escolha radical é a de Jesus. E devemos ser coerentes e devemos ter orgulho de sermos cristãos católicos. Muitas, hoje em dia, aqui na Europa principalmente, mas também já no Brasil, quem é religioso é um coitadinho, é um meio deficiente, é meio especial, que precisa dar fé para poder viver. Não consegue viver sem fé. Como se quem tivesse fé, usasse menos a razão. Olha, é uma ignorância abissal. Porque nós temos cientistas, sacerdotes, leigos, um monte, conhecidos de todos nós. Ora, a gente fala tanto do Big Bang, quem teorizou pela primeira vez o Big Bang foi Jorge Laneta, que era um padre jesuíta. O pai da genética era padre, Mendel. E Nicolau Copérnico, que falou que o centro do universo sistema não era a terra, era o sol, contrariando aquilo que dizia a igreja, era um padre. Galileu Galilei era um leigo, católico. Lavoisier, o pai da química, católico, leigo católico. Então, dizer que os católicos não são racionais, somos contra a ciência, isso é uma baboseira. Isso é uma besteira, que a gente precisa estudar mais para conhecer e poder argumentar. Ok? Mas nós devemos ter claro na nossa mente quem nós somos. Eu sou filho de Deus, amado por Jesus, pecador sim, mas um pecador perdoado, um pecador a quem foi, por graça, dado um novo caminho. E é esse caminho que eu procuro perseguir. E esse caminho, talvez sejam necessárias renúncias, talvez sejam necessários sacrifícios. E eu peço ao Senhor para que eu esteja pronto de fazer as renúncias, de suportar os sacrifícios necessários para permanecer coerente com a minha fé, com as raízes aonde eu fui plantado. Que o Santo Zinácio Azevedo e seus companheiros mártires, que estavam vindo no Brasil e foram martirizados porque traziam a palavra, possam interceder por mim e por você, meus irmãos, para que possamos viver a coerência e a beleza da nossa fé católica. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para todos. Amém. 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 Amém.